O mercado secundário de títulos do Tesouro registrou transações no montante de 2,5 mil milhões de coenzas. Nesta sessão foram realizados 9 negócios que permitiram a compra e venda de mais de 6 mil títulos. O BNA comunicou que no mês de abril de 2019 será vendida moeda estrangeira no valor equivalente a 500 milhões de dólares por via de leilões de preços para todas as finalidades. Para abertura e confirmação de cartas de crédito, o BNA disponibilizará um plafond de 300 milhões de dólares. De acordo com um comunicado, a Sonangol, a Total Angola e as suas associadas do Bloco 32 deram início à produção do Caombo Sul, a segunda unidade flutuante de produção, armazenamento e descarga de crudo. O Caombo Sul, com uma capacidade de produção de 115 mil barris de petróleo por dia, elevará a capacidade global de produção do Bloco 32 para 230 mil barris de petróleo por dia, o equivalente a 15% da produção total do país. A taxa de câmbio média do Quansa registrou uma variação, situando-se nos 318,121 para o dólar e nos 356,788 para o euro. Os preços do petróleo encerraram em alta nos mercados internacionais. O Brent subiu 1,5% para 68,67 dólares por barril. A atividade industrial na zona euro contraiu em março, pelo segundo mês consecutivo, em mais um sinal que aponta para a desaceleração da economia da região. De acordo com dados revelados pela Market Economist, o PMI para a indústria caiu de 49,3 pontos em fevereiro para 47,5 pontos em março, o que representa a maior contração desde abril de 2013 e um resultado muito abaixo do esperado pelos economistas. As principais bolsas norte-americanas encerraram em alta, influenciadas sobretudo pelos dados econômicos mais sólidos provenientes da China e dos Estados Unidos da América. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Saíroos. 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 Tchau, tchau.